Música 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 O que é isso? We are Locas, Demo Day, from the other city! Gakina, my day! Gakinawa! Gakinawa! Icku da! Ja Gakinawa! Icku da! Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que é isso? 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 Não! Não! Porque". E aí E aí E aí E aí Então, a levantar. A hundred, a lendem. Ó. O que é que é que acontece? Rode ao terá fordhar. E aí E aí O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar um pouco de um carro que eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar um pouco de um carro que eu tenho que comprar. Então, você pode comprar um pouco. Quem você quer comprar! O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá! Vá! Então, Tony Richards, Rock and Roll. Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É, é, é! É, é, é! É, é! É, é! Como remoto. É, é, é! É, é, é! É, é, é! É, é, é! Ah, então, com a finalidade. Obrigado. É... Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá